Aê! Mais um super vídeo pra você e hoje 10 dicas perfeitas pra você arrasar na internet. Quer aprender tudo? Quer ouvir um pouquinho que a gente tem a dizer sobre o que vocês mandaram pra gente de perguntas no outro vídeo sobre as dicas pra gente arrasar na web. E aí, você tá arrasando na web? Como que tá o seu dia a dia aí? Como que está tudo isso, essa brincadeira de vender, de divulgar, de ter um nome? Vamos falar sobre isso? É nesse vídeo, é especial e é pra você. É muito fácil, nós separamos aqui alguns pontos, depois você vê o vídeo de novo, vai pensando, vai pensando e tem que pontuar como você está de acordo com cada ponto, cada um desses 10 pontos que nós selecionamos aqui. Primeiro, nós, pra termos um bom trabalho, é normal, acho que na parte do projeto você já pensou nisso, é normal a gente buscar referência. E, pra mim, é fundamental ir lá no Design Seeds. Uma dica impressionante é você conhecer aquele mundo de imagem e cor. Já que a gente vende pela web, quer dizer, virtualmente, a gente tem o primeiro ponto visual, correto? Então, automaticamente eu tenho que estar muito alinhado com essa parte da paleta cromática. Eu tenho que saber o que eu quero passar com cada brincadeira dessa, o que eu quero passar de verdade com cada linha, cada foto, tudo isso é muito importante. E quando você conhece, esse nome que está aqui embaixo é designseeds.com, você vai entender que é muito show. Parabéns pra eles, arrasaram. Posso dizer, eu sigo há muito tempo, eu acho demais, as fotos, tudo que eles fazem é muito show, muito bem feito. Parabéns. E pra você conhecer um pouco mais desse mundo, é facinho, acessa, também tem no Insta, e você consegue aí conhecer um mundo fantástico. Segundo ponto. Vocês gostam muito do Pinterest, correto? E aí eu digo pra você, você pode ser um influenciador, não basta só estar ali buscando imagens e referências, mas se você acha que a sua imagem, as fotos que você está fazendo, elas estão bem legais, que tal você criar a sua página, você criar o seu usuário e pasta, você fazer uma conta pra você ali, e você começar a publicar suas fotos, porque daqui a pouco as pessoas vão começar a te seguir, e isso tudo vai girando, e você pode ter um nome mais forte aí. Então a dica do Pinterest hoje é diferente. Sejam Pinterest, isso é muito legal, muito legal mesmo. Eu tenho as pastas lá e as pessoas adoram, por quê? Eu só posto foto que eu acho que está à altura do Pinterest. Lembra disso também, pra gente não popularizar e cair a qualidade lá do nosso amado Pinterest. Próximo item. Nós temos aqui horário de postagem. E aí? Uma pergunta bem frequente, sabia? As pessoas perguntam, e aí tem um horário certo? Não tem, assim, um ditado, mas sempre perto das 10 da manhã as pessoas estão já um pouco mais disponíveis, porque a gente acorda correndo, faz toda aquela loucura, e aí perto das 10 horas já estão mais disponíveis, e após as 18, que aí o pessoal já está indo pra casa, e dá pra gente começar já a correr atrás de referências, ver o que as pessoas estão falando e tudo isso. Então, são dois horários que todo mundo cita. É fácil, é simples, e é só a gente seguir pra ver o que acontece. Em seguida, as nossas queridíssimas blogueiras. Que tal você entender que elas são queridinhas de todo mundo, e eles também, e enviar mimos pra essas queridinhas vale muito a pena. Eu já fiz isso, e já fui citado em vários lugares super diferentes. E outra, a gente muitas vezes faz a divulgação no nosso mundo e no nosso meio. Que tal, que tal, você mandar num meio totalmente diferente, conhecer pessoas bem show, porque o nosso mercado, que é o da arte, e trabalhar com amor, ele mexe com todo mundo. Então, nós temos aqui no quarto ponto, enviar mimos pra blogueira. Pensa nisso, é uma divulgação bem show. Comprar domínio. A gente fala sobre fazer o Face, ter o Insta, você, já comprou domínio? Já assegurou de que ninguém usa esse nome que você tá querendo usar? Quando eu falo de domínio, eu tô falando pra você registrar, tá? Pra você ter o www.peterpaiva.com.tr ou peterpaiva.com. Então, você ir lá e pegar esse site de verdade, ver se ele tem que fazer uma busca, ver se alguém já usa, em seguida, você pagar lá aquela taxa anual, e você ter esse domínio seu, reservado, e que ninguém mais vai brigar por ele. Que tal? Pensa nisso. É importante, porque a gente tá muito ligado ao Face ou Insta, não é? E aí? E se chegar alguém, pode pegar o www e depois ele ligar pra você, querer vender pra você ou mandar o e-mail. Aí vai ficar mais caro. Então, a gente já pode pensar nisso agora, hein? Pensou? Importante. Próximo, Google Trends. Deixa eu ouvir falar? É novo pra mim também, não vou mentir. É novo e é muito interessante. Quando vocês vão fazer uma pesquisa, vocês podem jogar lá no Google Trends. Lá, ele vai dar os mais procurados, o mais falado, o mais atual. Você pode jogar seu nome lá também, pra saber se tem alguma coisa, o que as pessoas andam falando. Tudo dá pra você dar uma rastreada, pra você entender um pouco mais do que as pessoas estão citando na internet ou as buscas. O mais buscado. É muito legal. Eu procurei lá Peter Paiva e saiu antes de Peter Pan. Achei o máximo isso, gente. Achei demais, demais, demais. E, ó, Peter Parker também. A gente tá bem na fita, tá pensando, tá pensando. A gente tá aí, ó, arrasando mesmo. Essa mulherada falando da gente. Sabia que o meu maior pico, olha que engraçado, o meu maior pico, tá, de audiência, assim, ó, foi no Dia das Mães. Sério, mas fui, tipo, quase dez vezes fora do normal, assim, ó, a mais. E aí eles vieram me perguntar, por que que aconteceu no dia tal? Aí eu fui olhar, ah, o Dia das Mães. Por que tanta gente que presenteou as mães e falou da gente? E automaticamente foram pra web e jogaram meu nome. Então, Dia das Mães, a gente arrasou. É importante a gente saber os dias pra saber qual foi a ação. Isso tudo você encontra no Google Trends também. Outra coisa, investir em anúncios no Facebook. Você anda fazendo isso? Eu sei que é legal, é baratinho. Muitas vezes você pode investir dez reais, pode investir um mínimo, mas faz toda a diferença. Você consegue mais seguidores e, ao mesmo tempo, você consegue uma resposta melhor e também analisar o investimento que você tá fazendo versus o que você tá vendendo. Não é difícil. Até agora foram sete dicas e agora vou passar a oitava. Parcerias online. E aí, o que você faz? Será que tem alguém que pode complementar o seu trabalho? Eu vou dar um exemplo. A nossa querida Maria Cris, tá aqui, ó, o contato dela. Ela faz pra gente as pranchetas. As pranchetas das nossas aulas. Agora, no nosso canal, ganhou prancheta de tudo que é cor. Porque ela viu que a gente tava fazendo com uma que é da aula, que ela é azul tífone, uma coisa assim. E aí, ela falou, ah, achei que não combinou. Você fala que tem que combinar tudo. Aí, ela veio e fez todas as cores. Mas ela também faz pra gente... Pega pra mim uma caixa dessa pra eu mostrar, Leandro. Ela também faz pra gente caixas pra gente colocar os nossos produtos dentro. Isso aqui foi uma caixa que ela fez? Obrigado, por coincidência, tá? A gente já é programado. Mas foi uma caixa que eu fiz pra uma campanha. Tá aqui, ó. E aí, essas histórias fazem com que a gente some o nome dela ao nosso, os seguidores dela aos nossos e a gente ao dela. Essas parcerias são bem legais. Você pode fazer campanha, pode fazer promoção, pode fazer diversas coisas. Usando mailings e parcerias diversas. Não precisa ser só do seu setor. Pensa nisso. E nem também só fornecedor seu ou de onde você compra o material. Pode ser pessoas que agreguem ao seu trabalho mais valor ou complementem pro presente ficar melhor. É fácil e é bem simples. Outro. Hum, essa aqui ferrou, hein? Curso de fotografia. Estão precisando por aí. Pra falar bem a verdade, eu sempre cito isso. É... Tá feia a coisa, gente. A gente joga no Google palavras e o que a gente encontra de imagem feia. Ó. Cuau, 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 cuau. Tem que parar com isso, gente. Queima o filme de vocês. Eu sei que a mãe acha lindo. O amigo fala, nossa, que show. Mas assim, não tá à altura do que eles encontram de mais lindo na web. Então, vamos tentar melhorar essas fotos. Pra quê? Pra você evoluir mais rápido. Porque eu acho, eu acredito que essas fotos atrapalham a sua venda. É importante a gente pensar nisso e é importante demais você melhorar essa foto. E aí? Eu tenho um monte de alunas. Um monte de alunas estão arrasando. Elas estão arrasando em fotografia. Parabéns. Eu sigo, eu vejo. Show. Esse é o caminho. Tem que pegar a referência. Fotos maravilhosas e tentar, ó. As pessoas acham que é fácil, né? Na primeira já saiu. Até parece. Às vezes eu olho meu telefone e tem 50 fotos da mesma coisa e uma só eu uso. Tá? Não é fácil, não. Às vezes o pessoal acha que é fácil. Fácil porque vocês veem só o resultado. Só depois daquela noite inteira trabalhando. Então, não é fácil. Então, não ache que vai ser na primeira foto que você vai postar. Agora, décima dica. É importante a gente pensar em gerar conteúdo. O estudo que a gente está falando é para melhorar as suas redes sociais. Para você arrasar, correto? Então, se você trabalha com cartonagem, com essa forração que a Maria Cris trabalha, que tal dar dicas sobre isso? Que tal falar sobre esse papelão que ela usa dentro, que a gente já tem um tempão e as pessoas não estragaram? O porquê? O que faz com que isso aqui fique impermeável e possa molhar? Tudo o que ela fez aqui para melhorar a qualidade do trabalho dela. Não é legal? Então, eu posso falar de argila, eu posso fazer uma linha de argila, mas eu posso fazer um post só falando sobre as qualidades da argila. Não vendendo nada. Coloca conteúdo. Coloca conteúdo, esse conteúdo que realmente mostra o que é que você está ofertando, o que você está promovendo. Mas também você pode colocar coisas sentimentais, falar sobre o amor com que se faz, a vida com o amor, o comportamento de vida que você leva. Tudo isso para envolver todo o marketing em cima do seu trabalho, tá? É muito importante gerar conteúdo. E ó, gerar conteúdo tem diversas formas de gerar. É só vocês analisarem um pouquinho. Essas foram as dicas que nós separamos para vocês. São 10 dicas show. A gente usa, tá? Eu sei que não dá para usar tudo o tempo inteiro, mas deixar isso aqui penduradinho e você realmente ver. Se você está olhando para isso sempre que você vai começar um projeto, ou na hora de executar, ali na finalização, na parte de expor, é importante. A gente está aqui exatamente para isso. Para fazer você melhorar cada dia com o que a gente usa do lado de cá, ver que dá certo. E se a gente viu que dá errado, a gente fala também. Então, ó, deixa aqui embaixo as suas dicas, sugestões. E a gente está aqui sempre postando os vídeos para vocês, para vocês arrasarem aí na sua casa também. Então, ó, um super beijo e até o próximo super vídeo aqui no nosso canal para você. Obrigado!